É tufe, tufe, pofe, pofe, vá pro dia inteiro Vige que a minha língua é precisinho do teu grê É tufe, pofe, pofe, vá pro dinheiro Chama ela, vem fazer o baile de mil É tufe, pofe, pofe, vá pro dinheiro Vige que a minha língua é precisinho do teu grê É tufe, pofe, pofe, vá pro dinheiro Agoraé, ela vem para o Brasil Rapido, rapido, rapido Eu não aprendi DJ Vocês DJ Alize Mind DJ Alize